E aí, Cessuradas! Hoje vamos começar o vídeo de uma forma diferente, que é com a Audrey, mandando um beijo pra Plíncipe. Tchau, Plíncipe! Plíncipe é o gatinho que a Luísa Maricela tinha, e hoje o vídeo é especial pra ela, porque ela pediu pra gente fazer um vídeo sobre séries que tem no Netflix. Séries com lésbicas, lógico. Então, nessa vibe, a gente vai falar de um assunto que eu amo, de paixão, que é psicologia. Há pouco tempo atrás, lançou Mindhunter, e gerou toda uma polêmica, uma publicidade na realidade de Mindhunter, por vários motivos. É desse ano, 2017. É. Primeiro que é um lançamento, é um conteúdo do Netflix. Segundo que, é uma história baseada em fatos reais. Os assassinos que são entrevistados na série, eles de fato foram pessoas que existiram, e... Então ele conta, sim, a história de pessoas que têm a ambição de traçar um perfil psicológico de pessoas que cometeram crimes violentos. É uma galera da FBI que se interessou muito pela temática, tipo, dos assassinos. Tipo, o que levava eles a matar, como prever quem, os próximos assassinos iam matar. Por que eles matavam da forma que eles matavam? Eles queriam entender a mente dos assassinos. Normalmente, todo crime, antigamente, há muito tempo atrás, os crimes tinham uma motivação financeira, ou... Passional. Passional. e eles começaram a perceber o surgimento de um novo tipo de criminoso, que eram criminosos que tinham outros impulsos e agiam metodicamente de outras formas. E eles resolveram classificar essa galera e foi assim que surgiu a unidade de análise comportamental da FBI. Existe uma outra série que eu assisto também, que eu curto muito. Eu acho que é uma das minhas séries preferidas, apesar de que eu enrolo muito, porque ela não tem na Netflix. Ela se chama Criminal Minds. Então, o Criminal Minds se passa atualmente com casos fictícios de pessoas que o FBI tenta pegar os assassinos antes que os assassinatos ocorram com base no perfil comportamental deles. Então, já existia uma série, já existia um público direcionado pra isso. O que o Netflix espertamente fez? Produziu uma série baseada em fatos verídicos de como essa unidade de análise comportamental surgiu. É, foram os primeiros estudos sobre a mente assassina. E eles se basearam em um livro que foi best-seller do New York Times e já tem previsão pra cinco temporadas. Estou muito feliz porque a gente começa a assistir e gosta da série, depois ela acaba. No caso, essa já tem cinco, né? A lasta spoiler. O primeiro episódio é uma merda. Se alguém tivesse me falado que o primeiro episódio era uma merda, mas pra eu começar a assistir e não parar porque ficaria boa a série, eu teria assistido muito mais rápido. um intervalo entre o primeiro episódio, que é muito ruim, pro segundo episódio, que é muito bom. A gente levou um tempo pra voltar a assistir. Tipo assim, um amigo meu, o Anderson, muito com essa série, falou, tipo, ah, a série é boa e tal. só que ele também achou o primeiro episódio ruim. Eu não me arrependo. É uma série que cresceu muito. É uma série muito legal. Muito boa. E tem uma mulher muito foda também que trabalha com esses caras do FBI. Uma protagonista lésbica, forte. Muito legal. Super. Eu acho ela um personagem muito forte. Talvez ela não seja militante e ativista na causa, o contexto era outro, mas eu acho ela um personagem muito legal. Sim, muito legal. Lésbica. E além desse, dessa série, a gente também já falou aqui no canal de algumas outras séries, só que a gente nunca fez um vídeo específico para séries com lésbicas no Netflix. Então, eu vou falar aqui o nome das séries e vou indicar o vídeo que a gente falou sobre elas. Então, se vocês terem saber um pouco mais, a sinopse, o que a gente achou, vocês clicam aqui no caso. Bom, já falamos sobre The 100, tem no Netflix, Orange the New Black, The Fosters, Sense8 e Often Black. Então, depois a gente faz outro vídeo sobre séries com lésbicas no Netflix e eu indico mais outras que a gente, inclusive, algumas já falou aqui. Como tem muitas, a gente vai fazer subdividindo em vários vídeos. Então, a gente vai falando aí, vocês podem falar para a gente também séries com lésbicas no Netflix, nada melhor. E, então, para mim, que sou uma pessoa assim, louca, que gosta de pesquisar coisas aleatórias, tipo, por que existem moscas e quais são as doenças psicológicas que existem no mundo. Essa é uma ótima série, ela responde várias curiosidades sobre o comportamento. Assista o Mindhunter, conta para a gente se vocês gostaram, dá um like logo aí, se inscreve, continua no canal que eu vou te falar. Tem muita coisa boa dentro aí. Gente, lembra que a gente falou de uma surpresa de 10 mil? Teve o vídeo no Vips Motel, maravilhoso, vocês podem já assistir, mas tem outra surpresa, tá, que está chegando. Aquela surpresa foi para mim, a surpresa para vocês, a gente ainda está preparando e eu tenho certeza que vocês vão. Amo. Tchau. Tchau, príncipe. Tchau. 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 Tchau.